Decidiu vender a sua casa, uma tarefa complexa e desgastante. Decidiu vendê-la sozinho e poupar a comissão. Está disposto a gastar tempo que não tem e ter mais preocupações do que queria? Sabe que valor atribuirá a sua casa? Conhece todos os trâmites legais? Sabe como promover eficazmente? E a sua segurança? Pode trabalhar com um consultor imobiliário. Mas com quem? Com que garantias? Vender uma casa não é um bicho de sete cabeças quando pode contar com um consultor Centri21. A rede Centri21 é a maior rede imobiliária do mundo, com mais de 6.900 agências em 78 países e mais de 100.000 consultores. Um mundo de benefícios e de compromisso. Escrito. Uma abordagem concebida para alcançar resultados. Contar com um consultor Centri21 é ter alguém que trabalha exclusivamente para si, ajudando-o em todo o processo. O consultor Centri21 trabalha com mandato de confiança. É o único interlocutor com o mercado, colaborando com toda a rede de consultores Centri21 e com todos os mediadores imobiliários do mercado para vender o seu imóvel. Na rede Centri21, os nossos profissionais têm informação contínua para resolver todos os seus problemas. O seu consultor faz tudo para que a venda da sua casa seja rápida, a um preço justo e sem inconvenientes. Apoiado na rede Centri21, ela cede a uma extensa base de dados de potenciais clientes, fazendo uma pré-seleção. Possui também informações sobre a vizinhança, escolas, transportes, comércio e outros serviços relevantes para a tomada de decisão do comprador. Ajuda-o a estabelecer o preço da sua casa, fazendo uma análise comparativa de mercado. Aconselha-o para tornar a sua casa ainda mais atraente para os potenciais clientes. Para a sua segurança, o seu consultor está presente a cada visita. Ele desempenha o papel de negociador e facilita a relação entre si e o comprador. Anuncia a sua casa no nosso site, nos principais portais imobiliários do país e na nossa rede internacional. Garante publicidade a nível local, nacional e internacional. Encontrado o comprador, o seu consultor trata do contrato de promessa de compra e venda. Fechado o negócio, também é ele que trata de todos os trâmites legais, que o protege de futuras reclamações. Mais, dá-lhe acesso a uma série de descontos em vários serviços, graças a acordos com vários parceiros. Agora que já sabe o que ganha em trabalhar com o consultor Centri21, relaxe e realize os seus sonhos imobiliários. Centri21. Por sua casa.